E o João Dória está bastante preocupado, para não dizer desesperado, ao ponto de querer atacar o Paulo Guedes e fazer duras críticas para o ministro da economia. Podemos ver aqui na reportagem do Poder 360 que diz, Dória ataca Guedes, abre aspas, acabou o combustível do posto Ipiranga. Também fala que ele criticou a fala do ministro em evento e falou em obrigação de cuidar da saúde. A reportagem inclusive está disponível em vários outros locais, como aqui no site da Gazeta Brasil. E o João Dória foi bem específico e disse o seguinte em sua conta do Twitter. Em reunião com o Conselho de Saúde Complementar, Paulo Guedes afirmou, abre aspas, nós do governo federal não teremos capacidade de cuidar da saúde do povo, fecha aspas. Acabou o combustível do posto Ipiranga, governo federal tem obrigação constitucional de cuidar da saúde do povo brasileiro. Isso aí é amor reprimido, lembra pra quem ele ligou ano passado? Ele até queria o Paulo Guedes com ele. É verdade, pé de pano, você tem razão. No ano passado a gente lembra que o Dória até ligou para o Paulo Guedes querendo tirar ele do governo Bolsonaro. E claro, isso aí pegou super mal e muita gente tem comentado. Por exemplo, a Janeira Ramos Pereira disse, quem é ele para atacar alguém? Vamos deixar o like pra ela. E a Silene Magrides comentou, muito ridículo, dizendo que o Dória está fazendo um papelão aí, dizendo estas coisas. O pessoal tá atento, não vai cair na sua conversa João Dória. Mas e você que assiste esse vídeo? O que você acha disso tudo? Deixa sua opinião aí embaixo que eu quero saber, hein? Você está fechadão com o capitão Bolsonaro até 2026? Então inscreva-se aqui no nosso canal, né pé de pano? Hashtag fechados com o Bolsonaro. Isso eu não vou admitir. Aquela outra hashtag lá, pé de pano. Hashtag fora Dória. Isso eu não vou admitir. É isso aí, fora Dória. É bom o pessoal já ir se acostumando aqui conosco assim, tá ok? Um forte abraço. E comenta aí a sua opinião sobre esse desespero do Dória em querer criticar o Paulo Guedes. Deixa sua opinião aí. Acabou.